Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal, mais um vlog. Estamos saindo para comprar ingredientes para fazer a noite da pizza, porque as meninas... Nossa, as meninas falaram tanto que queriam a noite da pizza e não paravam de falar. Esse era um dos vídeos que já estava gravado, tá pessoal? E eu estou aqui editando para falar para vocês, por isso que ele está sendo narrado. E aí nós estamos, olha, no mercado, eu estou aqui mostrando a cestinha para vocês, que eu peguei algumas coisinhas, mas peguei também pão e uns salgadinhos, que aqui custam quantos centavos? Eu peguei dois e deu um real. Quando eu chegar em casa, mostro para vocês. Enquanto isso, vocês já vão deixando o like aqui no vídeo, se inscrevendo se você não for inscrito, tá bom? Se caiu de paraquedas aqui, seja bem-vindo também. Olha as coisinhas que a gente comprou para fazer a noite da pizza, só besteira. Só besteira, gente, mas tem que fazer os agrados para as meninas, né? Elas, assim, nem saírem de casa, gente. A gente nem passeia, então tem que ver as coisas em casa mesmo. Comprei aí, ó, molho de tomate, maionese, ketchup, refri. Esse refri aí dessa marca é um refrigerante local aqui, Dori, aqui ele é bem consumido e é baratinho. Comprei dois litros. E aí, ó, vou mostrar para vocês esse salgadinho, esse salgadinho de 50 centavos. É um pãozinho recheado, ó. Tava até torrado demais, recheado com mortadela e queijo. Enfim, as meninas gostam. Eu comprei para elas irem enchendo a barriga enquanto a pizza não ficava pronta, né? E vocês não reparem a bagunça aí não, tá? Vocês são de casa. Vamos para os preparativos. Peguei aí a mussarela. Gente, como tá caro o queijo? Mussarela, então, meu Deus. Eu comprei 10 reais de mussarela e foi assim, pouquinhas fatias. Então eu resolvi ralar para poder ver se rendia, né? Comprei 5 reais de presunto. Foi só esse tiquinho aí que vocês estão vendo, gente. Olha só. Foi 15 reais aí. 15 conto nessa bacinha aí, tá vendo? E eu acho que ralado realmente rende mais. E eu falei para as meninas, isso aí tem que durar, tá? Tem que durar durante a semana. Meu Deus. E aí, olha, eu botei ela lá para começar, iniciar a preparação da nossa pizza. Que eu não vou passar a receita aqui para vocês porque eu peguei uma receita da internet que não deu certo. Assim, deu certo, ficou gostosinha. Mas não ficou tão boa para eu passar a receita para esse canal. Porque esse canal está cheio de receitas e eu só coloco a receita aqui quando realmente eu gosto muito, dá muito certo, assim, fica top. Ficou bom, mas eu já fiz massas melhores. Então eu não vou falar o passo a passo dos ingredientes, não. Mas aí, farinha de trigo, né? A gente já colocou, tal. Certinho, as meninas estavam aí disputando para ver quem era que ia fazer o quê. Sendo que eu já estava agoniada aí nessas alturas por conta da Olivia. Que, para quem não sabe, a minha é outra filha, né? De um ano. Que estava subindo em tudo, mexendo em tudo. Então a gente não conseguia se concentrar nem na receita. Eu já estava agoniada, gente. Enquanto a gente estava fazendo isso aí, a casa estava virando o quê? De cabeça para baixo. Quem tem bebê sabe o que eu estou falando. Por volta de um ano de idade aí, vocês entendem, né? Ela entra do armário, foi para o guarda-roupa, ia para os quartos, subia em banco, derrubava tudo. E eu, ai meu Deus, eu devia ter comprado a pizza pronta. Mas, gente, não tem preço esses momentos, né? Com os nossos filhos, nós temos realmente que, assim, criar momentos, criar tempo. Ainda que a gente não tenha tempo, a gente tem que criar essas oportunidades. E já fazia tempo que elas criam muito. Elas gostam muito de participar de receitas, de cozinhar, de fazer as coisas e tal. Então, assim, são momentos que não tem preço. E por mais que a gente se estresse um pouco, mais vale a pena. Principalmente quem tem muito filho que nem eu, que se estressa demais, assim, quadruplicado. No meu caso, triplicado, né? Mas, mesmo assim, vale super a pena. E a Eloai botando a massa aí para funcionar, botando a mão na massa. Gente, ela amou. Vocês podem ver pela carinha dela. A felicidade. Não é a mesma coisa de comprar uma pizza pronta. A pizza, sabendo que você fez, botou a mão ali, você vai comer daquilo ali que você preparou. É outra coisa, né? E ai, eu peguei e fui terminar, finalizar a massa. Fui abrir. A massa não ficou tão como eu gostaria, né? E nessa hora aí, apenas nessa hora, foi que eu me dei conta que eu não tenho forma de pizza. Porque eu sou assim, gente. Eu esqueci completamente. Ai, eu improvisei, né? Falei assim, eu vou fazer em cima da forma de bolo normal. Peguei a forma de bolo normal, tradicional e virei. E coloquei a pizza em cima. Para abrir a massa. Para poder assar ela em cima mesmo. E, gente, olha só. Eu descobri que dá certo. Então, se você não tem forma de pizza e tem forma de bolo normal, você assa a pizza aí na bundinha da forma e dá super certo. Essa daí, essa parte aí eu tô dobrando, enrolando as bordas. Para ver se ficava com cara de pizza, assim, com a bordinha gordinha. Só que ficou parecendo esfirra. Vocês não acham? Comentem aí para mim. Até essa que eu fiz menorzinha aí. Essa aqui ficou parecendo mesmo. Ficou parecendo as esfirrazinhas. Mas, o que importa é que estava dando certo, né? Depois eu coloquei 5 minutos para esquentar a massa no forno. Olha aí, ó. O que eu tô falando para vocês. Estão vendo? Se pendurando na gaveta. Então, só um vislumbre para vocês verem. E é porque eu não tô mostrando o áudio do vídeo. Tô narrando, né? Se vocês dizem, é o barulho que estava aí. Mas estava vizinho com o som ligado também. Nem dá certo fazer esse vídeo com o som normal, não. Tava muito barulho. E aí, ó. As meninas colocaram molho de tomate. Essa hora, gente, foi uma festa. Sério. Elas amaram. Eu saio colocando queijo à vontade. Do jeito que elas queriam. Inventando coisa. Colocando tomate. Eu também ajudei. E colocando melha e ervilha, né? O presunto. O orégano por cima. Que não pode faltar. As outras duas também. E sobrou massa. A gente fez mais. E eu ainda guardei massa no congelador. Que é para inventar outra coisa depois. Que eu não vou fazer pizza mais, não, minha gente. Deu bom. Mas só que... Tá bom. Chega. E olha aí, ó. Essa foi a pizza quando saiu do forno. Ficou linda. Ficou apetitosa. Uma delícia, ó. Só as bordinhas, né? Que não ficou tão bonita assim. Mas ficou bom, gente. Ficou bom. Poderia ficar melhor. Mas ficou bom. Por conta dos recheios. Ficou top. E aí, terminou sendo a noite do pijama junto com a noite da pizza, né? Porque elas se esbaldaram aí. Isso é importante. Comer à vontade. E eu comecei a gravar aí, olha. A finalização do vídeo pra vocês. E quero deixar essa mensagem com esse pequeno vídeo. De que... Curta seus filhos. Curtam a sua família. Vale a pena. Por mais que tenha estresse. Por mais que você ache que não tem tempo. Ache um tempinho. Isso aí, ó. Não me custou quase nada, né? Foi barato. Foi mais barato que eu ter comprado a pizza. E também não me custou tanto tempo. E, assim, é uma coisa que as meninas vão ficar... Vai ficar marcado na memória das meninas. Então, tenha um tempo pra sua família. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Deixa o like. Se inscreve. Tchau!